Boa tarde seu careca filho da puta, arrombado do carai, lambe ovo da desgraça, cheirador de cu de cavalo, punheteiro codecebo, corno traído por causa de um padeiro, estrume, verme, boca de xeca, vadio do big, lambedor de lama. Essas são só umas das milhões de palavras que lembram você reinatinho. Te amo, e não me dá banho nem time out, seu corno.